Jada, eu te amo, G.I. Jane 2, eu não posso esperar para ver ela, ok? Uma piada de mau gosto. Uma reação inesperada. Segundos depois, o nome de Will Smith era o assunto mais comentado em todo o mundo. Obrigado. A cerimônia do Oscar deu o que falar. Aliás, só se fala nisso até agora. Tudo começou quando Chris Rock, um dos apresentadores, fez um trocadilho sobre a cabeça raspada da esposa de Will Smith, a atriz Jada Pinkett. Jada, eu te amo. G.I. Jane 2, eu não posso esperar para ver ela, ok? Isso foi uma coisa legal, ok? Eu estou aqui. Uh-oh, Richard. Oh, uau! Uau! Will Smith just smacked the shit out of me. Na sequência, Will Smith gritou da plateia e pede para o comediante tirar o nome da esposa dele da boca. Fui histórica a mesma e, ao mesmo tempo, chocante. São 94 anos de Oscar e nunca alguém havia se levantado e agredido algum apresentador. Sobre a piada é o seguinte. Chris Rock comparou o cabelo raspado da esposa de Will, a Jada, com o personagem vivido pela atriz Demi Moore no filme Até o Limite da Honra. Demi tem a cabeça raspada na trama porque interpreta uma militar. O problema é que Jada Pinkett, a mulher de Will Smith, sofre de uma doença conhecida como alopécia, que é autoimune e está associada à perda de cabelo ou pelos do corpo, tanto de homens como de mulheres. Segundo os especialistas, são várias as causas da doença. Pode ser genética, vir de algum problema inflamatório e até ser consequência de muito estresse. Por conta disso, a atriz decidiu raspar os cabelos. Ontem à noite, Will Smith compartilhou um comunicado sobre o tapa em Chris Rock. O ator pediu desculpas ao humorista e afirmou que sua atitude foi inaceitável e imperdoável. A violência em todas as suas formas é venenosa e destrutiva. O meu comportamento no Oscar de ontem à noite foi inaceitável e imperdoável. Piadas às minhas custas fazem parte do trabalho, mas uma piada sobre a condição médica de Jada era demais para mim e reagir emocionalmente. Disse em um trecho do texto compartilhado no Instagram. A mãe do ator, Caroline Smith, que mora na Filadélfia, onde o Will cresceu, deu uma entrevista para a TV americana e afirmou que nunca viu o filho fazer isso. Ele é uma pessoa muito equilibrada, disse ela à rede Action News, acrescentando que ficou surpresa com a atitude do filho. É a primeira vez que o vejo explodir. Primeira vez na vida dele. Nunca o vi fazer isso. A apresentadora Eliana fez um post comentando o tapa. Este episódio nos ensina que o semblante feminino ou de qualquer pessoa não é um convite para piadas. Evidentemente que a agressão foi errada, mas não podemos esquecer o que a motivou. Mais uma vez, a aparência de uma mulher é alvo de chacota e desrespeito na frente de milhões de pessoas.